Música É melhor estar preparado Vai! Hã! 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 Me encolhe essa! ! Ah! Hã! 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 O que é isso? Lá minha fantasma! Ele faz isso! Lá minha fantasma! Beleza! A gente vai para o caminho. Você tem um inimigo! Não, não! Lá, não! Lá, não! Vamos! 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 FAMILIA! Koralizant! Parabasma! Acabou... de verdade. Então... isso é tudo que tem? E é melhor estar preparado! Oi! Humilhado! Você não será perdoado! Corre! Corre! Toma! Acordou! Páro triplo! Não corte essa! Corre! Morre! Corre! Corre! A CIDADE NO BRASIL 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 LIMITモ A CIDADE NO BRASIL É melhor estar preparado. Vai! É melhor estar preparado. É melhor estar preparado. É melhor estar preparado. Vai! É melhor estar preparado. 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 Chute para trás! Chute para trás! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre a lenta! Sua lenta! E aí Ajoelhada! É isso aí! Os inimigos são tão fortes! Ajoelhada! É melhor estar preparado! Ajoelhada! 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 Eu não posso terdes! Até vencer a minha irmã! Estão prontos a lutar! Bem-vindo! Vai! Estão prontos a lutar! A CIDADE NO BRASIL Seus CIDADE NO BRASIL Saya tidak sehater Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau